O Produtor Rural tem diversos desafios diariamente, assim como as doenças. Nesse momento, qual é o cenário atual no controle de doenças da soja aqui no país? Ricardo Ballardin, pesquisador, vai nos ajudar um pouco. Nós temos várias situações. Se nós pensarmos no cenário histórico dessas últimas duas safras, ele é um cenário um pouco mais complicado. A gente teve alguns problemas de queda de eficácia de alguns produtos. Existe um pouquinho de insegurança em o que usar, quando usar, quando começar aplicações, que intervalo entre aplicações. Então existe toda uma insegurança. Na verdade, o sistema até tem uma ideia do que precisa, mas face a essa instabilidade dos produtos, e talvez uma excessiva comunicação, sem estar devidamente suportada por dados e por questões mais científicas, ela pegou o produtor meio de surpresa. Então esse é uma parte do cenário. Para frente, nós estamos plantando agora com um pouco de atraso, então se espera aí que vai ter um pouco de pressão de doença, talvez um pouco a mais, uma concentração diária toda ela plantada numa área, num momento um pouco mais atrasado. Nós estamos, a rigor, entrando em novembro. Então isso aí traz, de uma certa forma, um pouco de preocupação. Falando genericamente, o momento é um momento de expectativa. Nós temos que ver como é que esses produtos vão funcionar daqui para frente, nós temos que ver como é que o produtor vai começar a se comportar tecnicamente falando, como que os técnicos vão suportar essas ações. Então tem todo um conjunto de expectativas que o setor tem, eu particularmente tenho, para ver como é que as coisas vão se desenvolver. É uma safra de... a gente tem que ter atenção. Nós temos que ter um pouco de cuidado, um pouco de atenção, um pouco de cautela, um pouco de precaução. É uma safra da precaução. Ricardo, você citou agora há pouco que existe uma insegurança do produtor. Um pesquisador, como é que tu vê a maior carência dele em relação a produtos? Primeiro, me parece assim que é realmente saber o que é a melhor opção para cada uma das aplicações. As aplicações iniciais, como são mais do cedo, não há tanto problema. O problema mais são as aplicações do final. Terceira, quarta, quinta, eventualmente. Então aí ele tem um pouco de insegurança. Outro ponto que me parece assim que está um pouco confuso é a questão dos protetores. Quando usar, como usar, que mistura. O mercado reagiu como se houvesse uma competição entre clorotalonil, mancozeb e cobre. Na verdade, os três são usados em momentos diferentes. Então assim, tem que organizar um pouquinho isso aí. E como ele tem uma mensagem, uma comunicação muito farta, vindo de várias fontes, ele acaba ficando muito inseguro. Então ele acaba ficando assim, sem saber exatamente, puxa vida, eu comprei o produto certo? Se eu comprei esse produto, quando é que eu uso? Posso usar mais de uma vez? Existem restrições das carboxamias por duas aplicações? Então é um conjunto de coisas. É como se a gente se colocasse no lugar dele e não soubesse nada do problema e de repente alguém viesse e dissesse, ó, tu tens esse pacote de 20 opções aqui, dito por diferentes pessoas. E aí tu tem que escolher. Então é mais nesse sentido. Falando sobre o futuro, a agricultura nos próximos 10 anos, como é que tu enxerga? Olha, eu enxergo, nós estamos num limiar de uma grande mudança. Eu acho que a agricultura vai ter que ser mais técnica, ela vai ter que ter um approach empresarial mais definido, mais forte. Me parece que nós vamos ter que trabalhar dentro de um conceito de integração de várias práticas. Somente o químico, mesmo que com misturas robustas, vai ser um risco. A gente vai ter que aportar práticas culturais, nós vamos ter que aportar métodos biológicos, métodos orgânicos. Então tem todo um contexto. Acho que nós estamos exatamente num limiar de uma nova fase. O quanto o campo e os produtores, enfim, a cadeia inteira está preparada para esse novo cenário, eu não sei. Eu acho que não está muito preparada. Porque a receita, produto-alvo, ainda é predominante. Qual produto eu uso para controlar a ferrugem? Não se discute o contexto, que cultivar, que época de semeadura, não. Qual é o produto que funciona para a ferrugem? E eu acho que esse mindset tem que mudar completamente. E claro que as questões a nível de você ter uma gestão, uma questão mais estruturada, isso é fundamental. Então me parece que a gente sai de uma fase romântica, dos anos 70 a 80, metade dos anos 90, para uma fase turbulenta, cheia de surpresas. E agora entramos numa fase que ela tem que ser planejada, executada, processo absolutamente processual daqui para frente. Eu conversei com o pesquisador Ricardo Ballardin, Aline Merladete para o portal AgroLink.